Olá, tudo bem? Eu sou o Dimas, professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. E essa é mais uma videoaula do curso preparatório para o Enem 2019. Venha comigo! Tema desta videoaula, Geometria Analítica, Equação da Reta, 3º ano do Ensino Médio. Habilidades abordadas nesta videoaula, identificar e determinar a equação reduzida da reta, identificar as coordenadas do ponto médio de um segmento de reta e identificar as coordenadas do ponto de interseção de duas retas. Então, para abordar esse conteúdo, eu trouxe essa questão aqui da Universidade Federal do Espírito Santo, que é muito boa, ela traz a oportunidade da gente abordar várias habilidades aí para que o aluno entenda como que se encontra coordenadas de ponto médio, como que se encontra coordenadas de ponto de interseção de duas retas, ok? Então, o problema diz que OD e BC são medianas do triângulo OAB. O que significa ser mediana? Significa dividir o segmento de reta ao meio. Então, BD é igual a AD, porque esse segmento OD é uma mediana. Também o segmento OC é congruente ao segmento CA. Por quê? Porque BC é mediana, divide esse lado ao meio. E aqui eu tenho as coordenadas do ponto A, que são 5 e 0, tenho as coordenadas do ponto B, que são 4 e 4, e tenho as coordenadas do ponto de origem, que é 0 e 0. Com isso, eu posso determinar as coordenadas desse ponto D. Olha, por quê? Porque eu posso provar que D é ponto médio do segmento AB, uma vez que o OD é mediana e divide esse segmento em duas partes iguais. Então, ele é ponto médio. E como que se encontra o ponto médio? Ponto médio, basta você somar os dois valores relativos ao x, 4 mais 5, 9, e dividir ao meio. Ponto médio, meio. Somar os dois valores relativos ao y, o 4 e o 0, 4 mais 0, 4, e dividir ao meio, 2. Então, tenho aqui as coordenadas do ponto D. O mesmo eu posso fazer em relação ao ponto C. Ele divide esse segmento aqui ao meio. Então, C é ponto médio de origem A. Então, as coordenadas dele vão ser o quê? Se você pegar a parte relativa ao x, que é o primeiro que aparece no parrazinho aqui, até porque no abecedário, o x vem antes que o y, x, y, w, z, x vem antes. Então, aqui também o valor que vem primeiro é relativo ao x. Então, 0 mais 5, 5 dividido ao meio, 5 sobre 2, 0 relativo ao y, mais 0 relativo ao y, 0 dividido ao meio, 0 mesmo. Como eu tenho agora as coordenadas do ponto D e do ponto C, o que eu posso fazer? Eu posso encontrar a equação da reta origem D, dessa reta aqui. Por quê? Porque se eu quero chegar nesse ponto de interseção, eu tenho que saber a equação dessa reta. E como é que se monta uma equação de uma reta? Tem duas maneiras. Uma delas é por meio de matrizes. Mas eu gosto de utilizar uma forma que a gente aprende lá no primeiro ano do ensino médio, que é ir lá nessa equação y igual a ax mais b e substituir esses valores. Por exemplo, no lugar da letra x, vou pôr quanto? 9 meios. Então, vou substituir essas coordenadas aqui, olha, na equação. Então, vai ficar zero, que está no lugar do y, é igual a zero vezes a, zero a, mais b. Zero vezes a é zero mesmo, então, zero é igual a b, b é igual a zero. Agora, vou utilizar esse outro ponto, 9 meios no lugar de x e 2 no lugar de y. Então, vai ficar 2 é igual a 9a sobre 2, que eu substituí o x por 9 meios, olha, 9a sobre 2, porque 9 meios vezes a, 9a sobre 2, mais b. Só que o b já vale zero, então, é igual a 9a sobre 2, somente b não vale nada, é nulo. Multiplicando em cruz aqui, vai dar 9 vezes 1, que estaria aqui embaixo, 9, 9a, 2 vezes 2, 4. A igual a 4 nonos. Daí, eu posso voltar e escrever a equação dessa reta OD. No lugar da letra x vai 4 nonos, no lugar da letra b vai zero. Então, fica y igual a 4x sobre 9, olha. 4 nonos no lugar do a multiplicado por x, 4x sobre 9. b é nulo, então, não se coloca. Agora, eu posso fazer o mesmo em relação ao segmento de reta CB. Eu posso procurar a equação da reta CB ou BC. Vou lá, substituo 5 meios no lugar da letra x, então, vai ficar zero no lugar da letra y, olha, porque é x, y. No lugar da letra x, 5 meios, então, 5a sobre 2, mais b. E agora, se eu isolar isso aí, vai ficar 5a mais b igual a zero, troquei de lado, olha. Passo b para o segundo membro, 5a igual a menos b. Multiplico em cruz, olha, 5a vezes 1, 5a. 2 vezes menos b, menos 2b. Isolando o a, eu vou ter a igual a menos 2b sobre 5. Agora, eu vou utilizar essas coordenadas desse ponto aqui, do ponto b. Então, 4 no lugar da letra y, porque é x, y. E 4 no lugar da letra x, então, ficou 4a, porque o x vale 4, mais b. Então, eu vou ter agora 4 igual, no lugar que era a letra a, eu utilizei menos 2b sobre 5, que era um valor prévio de a. E como era 4 vezes a, era 4 vezes 2, que deu 8, mais b. Tirando o menor múltiplo comum aqui, que é 5, dividindo pelo denominador e multiplicando pelo numerador, eu vou ter 5 vezes b, 5b, menos 8b vai dar menos 3b sobre 5. De novo, 5 dividido por 5, 1, vezes 8b negativo, ficaria 8b negativo. 5 dividido por 1, que está aqui invisível aí, o fantasminha, vai dar 5 vezes b, 5b. 5b, tirando 8b, fica devendo 3b. Então, 4 é igual a menos 3b sobre 5. Multiplicando aqui em cruz, produto dos meios e dos extremos, olha, 1, porque quando não tem nenhum número é 1. 1 vezes 3b, 3b. 5 vezes 4, 20. Isolando o b, vai ser b igual a menos 20 sobre 3. Então, agora, eu tenho o valor do b. Eu volto e coloco a, que é igual a menos 2b sobre 5. No lugar de b, vai ser 20 negativo sobre 3. Então, menos 2 vezes menos 20 vai dar mais 40. E 3 do denominador vezes 5 do denominador vai dar 15. Simplificando isso aí por 5, o a vai ser igual a 8 terços de posse do a. E do b, eu volto na equação e a escrevo y igual, no lugar que era a, agora 8 terços, mais b, que é quanto? Que é menos 20 sobre 3. Então, eu tenho a equação do segmento de reta CB e tenho a equação do segmento de reta OD. Para saber o ponto de encontro deles, eu preciso de quê? Preciso de lembrar o seguinte. Esse ponto está localizado em um lugar onde as duas retas coincidem. Então, ele é igual para os dois casos. Para eu encontrar as coordenadas do ponto E, basta eu igualar as equações. Como o ponto E pertence às duas retas simultaneamente, então, nesse momento, tem que ser um ponto igual para as duas retas. Então, eu vou igualar a parte x dessa equação com a parte x dessa equação. Eu já vou até tirar o menor múltiplo comum. Olha, 9 dividido por 3, 3 vezes 8, 24x. 9 dividido por 3, 3 vezes 20, 60. Corto os denominadores. Fica 4x menos 24x, que passa negativo para o primeiro membro, igual a menos 60. menos 20x igual a menos 60, x igual a menos 60 sobre menos 20, que é 3. Se o x vale 3, agora ficou fácil. Eu utilizo 3 aqui e acho o y. 4 vezes 3, 12, sobre 9. Simplificando por 3, vai ficar y igual a 4 terços. Voltando ao enunciado da questão, qual das alternativas é a correta? Qual das alternativas tem um par ordenado composto? Por abcissa, 3 e ordenada, 4 terços. A letra é de esperança. E de espero por você na próxima videoaula. Para você que busca aula de matemática de qualidade, de forma simples e detalhada, que possa te permitir adquirir habilidades necessárias para se dar bem na prova do Enem, venha para o canal Matemática Simples e Prática. Aqui eu coloco mais de 29 anos de experiência com o professor de matemática à sua disposição de forma totalmente gratuita, ok? Tchau, tchau, tchau.